Sendo o controle de infecção uma das armas disponíveis contra a pandemia do Covid-19, a Marinha, desde logo, apostou nesta área, reconhecendo a sua importância na mitigação da transmissão do novo coronavírus. Com o regresso previsto dos alunos do 11º e 12º anos às aulas, as Forças Armadas, tendo como sua principal característica a prontidão para colaborar com a nação, desenvolveu um plano de sensibilização na área do controle de infecção e, mais especificamente, na higienização das superfícies. Todos nós sabemos como mudar hábitos é uma das tarefas mais difíceis. E apesar de todas as escolas terem as suas equipas de limpeza, o coronavírus vai obrigar a mudar os protocolos quanto ao uso de desinfetantes, mas principalmente quanto à frequência da limpeza. A Marinha criou um manual de boas práticas para a aplicação a nível das suas unidades e vem às escolas partilhar essa informação. Este manual reúne a informação das normas da Direção-Geral de Saúde, mas de uma forma simples para que possa ser compreendida e aplicada pelas equipas de limpeza. Neste manual abordamos os temas da higienização das salas de aula e instalações sanitárias, dos refeitórios e locais de confeção de alimentos. Falamos ainda da forma correta de fazer a recolha dos resíduos e como fazer o tratamento das roupas dos funcionários. Vimos às escolas preocupados com as dificuldades que vão existir na adaptação dos protocolos de limpeza e assim fazemos uma análise dos produtos detergentes e desinfetantes existentes nas escolas, identificando-os à luz das orientações da DGS. Damos conselhos práticos, como por exemplo a forma de diluir o hipoclorito de sódio vulgo-lexívia, da forma como a sequência pode ser realizada de forma mais rápida, recorrendo, por exemplo, ao trabalho em binómio. Outra questão que nos preocupa é o uso correto do equipamento de proteção individual, EPI. Faça a necessidade de o colocar corretamente, mas essencialmente na remoção do mesmo, atendendo ao risco acrescido de contaminação. Nas nossas sessões, tentamos que a escola reúna o máximo de interlocutores da área da higienização, mesmo das empresas externas, caso este serviço não seja realizado pelas assistentes operacionais da escola, a fim de que a mensagem chegue a quem anda no terreno. Trazemos vários material didáticos, como filmes que relembram de forma divertida como higienizar as mãos ou simplesmente mostram como se deve proceder na higienização das superfícies. Além de, trazermos ainda pósteres que disponibilizamos em suporte informático e que resumem a informação de forma prática, podendo ser afixados, após plastificação, em locais-chave. Finalizamos a nossa sessão de sensibilização com a demonstração prática de como realizar todos os procedimentos de higienização abordados e executados pelas nossas equipas de descontaminação. As nossas equipas de descontaminação têm experiência na execução destes procedimentos, uma vez que o primeiro passo da descontaminação é a higienização dos espaços. Esta destina-se a eliminar toda a matéria orgânica que possa existir nos locais, a fim de permitir a ação do desinfetante. No caso de existir um doente de Covid-19 nas escolas que visitamos, a Marinha fica responsável por fazer a descontaminação de todas as áreas consideradas críticas. A Marinha fica responsável por fazer a descontaminação de todas as áreas consideradas críticas. A Marinha fica responsável por fazer a descontaminação de todas as áreas consideradas críticas.